A gente está começando o Conexão América Latina aqui no nosso canal, programa de todas as terças-feiras, às 2 da tarde, na Causa Operária TV. Queria convidar vocês que estão assistindo a nossa programação 24 horas a curtirem o nosso vídeo, para quem ainda não curtiu, deixar o seu joinha aí na nossa transmissão, comentar à vontade, aí também a gente vai interagindo com os companheiros do chat, se inscrever na Causa Operária TV, já são 89.300 inscritos, quase 90.000 inscritos no nosso canal. Do lado do botão inscreva-se, tem também o botão seja membro, embaixo aí do nosso vídeo. Você pode se tornar membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês, para ajudar a gente a melhorar a qualidade da nossa TV, a pagar também os nossos equipamentos, o aluguel, conta de luz, etc. A manter a Causa Operária TV em dia, para a gente poder fazer um melhoramento técnico, expandir a nossa programação, ter mais programas, ter programas melhores, produzir mais reportagens, documentários, quem sabe, ter mais gente aqui conosco também, para participar da programação da Causa Operária TV. É muito importante essa contribuição financeira, uma vez que a gente não recebe dinheiro dos capitalistas e também não recebe dinheiro do Estado. A gente só é financiado pela classe trabalhadora, para quem a gente luta todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode compartilhar o programa nas suas redes sociais, no Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail, Telegram, em todas as redes sociais que você estiver aí presente, você compartilha com seus amigos nos grupos, nos fóruns, nas páginas, em mensagens privadas também, listas de transmissão, etc. Você compartilha a programação da Causa Operária TV, compartilhando esse link aqui com todo mundo, para ajudar a gente a aumentar a nossa audiência, tanto ao vivo, como também o número de inscritos, para que mais pessoas conheçam a Causa Operária TV. É muito importante que todo mundo que esteja assistindo compartilhe com o maior número de pessoas possível a programação da Causa Operária TV e os vídeos também que a gente sobe ao longo do dia. imagina se cada pessoa da Causa Operária TV, pelo menos se cada inscrito da Causa Operária TV compartilhasse com pelo menos um amigo o link de transmissão, fizesse com que essa pessoa conhecesse a Causa Operária TV e se inscrevesse no canal, a gente já teria dobrado o número de inscritos, já teria quase 180 mil inscritos na Causa Operária TV. Já teria uma programação com uma audiência muito maior, com mais pessoas no comentário, mais pessoas participando, mais pessoas conhecendo a Causa Operária TV, mais pessoas na causa dos operários, inclusive, na causa da revolução. Então é muito importante compartilhar a programação da Causa Operária TV com todos os seus amigos, em todos os grupos, grupos de escola, grupo de trabalho, grupo de amigos, grupo do condomínio, grupo da sua rua, grupo da família, é bem importante aí o compartilhamento nas redes sociais da nossa programação. Bom, vamos começar vendo uma reportagem do Brasil de fato a respeito da Argentina. A Argentina vai realizar o censo, como a gente tem aqui o censo do IBGE, a Argentina vai realizar esse censo aí quando terminar a pandemia. O problema é que a gente não sabe quando vai terminar, mas a Argentina pelo menos já está à frente do Brasil no quesito de vacinação. Afinal, quase todo mundo está na frente do Brasil nesse quesito. Vamos ver então a reportagem do Brasil de fato e a gente volta. Como na maioria dos países, a Argentina realiza o seu censo demográfico a cada dez anos e que em 2020 foi afetado pela pandemia. No Brasil, o IBGE adiou o censo de 2020 para este ano. Na Argentina, o governo decretou que o INDEC, instituto responsável pelo censo demográfico no país, terá o prazo de 60 dias após o fim da emergência sanitária para determinar a nova data. Apesar disso, durante todo o ano temos trabalhado nas tareas de gabinete que têm a ver com o presenso de vivendas, que vamos estar publicando antes. Uma das novedades é o I-Censo, um questionário censal em linha. O que nós buscamos é justamente uma ferramenta mais para que as distintas pessoas possam completar o censo e isso genere uma maior qualidade de data, um maior nível de resposta. O censo reúne dados importantes que permitem direcionar políticas públicas segundo a realidade do país. As estatísticas incluem número de habitantes, moradia, classe, gênero e raça. Pela primeira vez na Argentina, o censo incluirá opções sobre identidade de gênero e a categoria étnico-racial, negro ou negra. Graças ao censo, foi possível invisibilizar e negar a população afro-descendente de maneira legal, porque se as pessoas não estão no censo, as pessoas de fato não existem para o Estado. Estamos falando aí de um grupo que passou anos sem ser contabilizado pelo Estado argentino. Daí criou o mito de uma Argentina europeia, culturalmente europeia e fenotipicamente branca. A inclusão da categoria étnico-racial no censo argentino foi resultado de um debate entre os movimentos negros do país. Para o próximo censo, a expectativa é que a pergunta seja incluída de maneira mais abrangente. O censo 2010, ele saiu com a categoria afro-descendente, né? E essa pergunta, a pergunta étnico-racial sobre a categoria afro-descendente só apareceu em 10% das pesquisas do censo, né? E por isso, tivemos um número de 149 mil afro-descendentes. Levando em consideração que em cada nove pessoas, de dez, nove pessoas responderam que eram argentinos, ou seja, afro-argentinos. Isso é importantíssimo, porque vai desmistificar que a maioria dos negros na Argentina é estrangeiro. Apenas em 2001, o censo nacional incluiu o pertencimento e descendência de povos originários e em 2010, a categoria afro-descendente. Para nós, seria importante manter essas perguntas e algumas incorporações adicionales que lhe fizemos, justamente para ir vendo também a evolução. A missão que tem o INDEC é sacar a melhor foto do país através deste operativo. Depois, cada um poderá tomar as decisões em função desta informação que vamos a poner à disposição tanto do setor público como do setor privado. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, 150 países realizariam o próximo censo em 2020 ou 2021. Apesar do alcance limitado, o fundo recomenda o uso de questionários virtuais durante este período. Beleza. Vamos ver também agora a coluna da nossa mais nova companheira, a Ilka Oliva Corado, que é poetisa da Guatemala e imigrou há cerca de 20 anos para os Estados Unidos. Ela vive em Chicago atualmente. ela é uma imigrante indocumentada na América Central. A gente viu no programa passado que voltou a haver caravanas de imigrantes da América Central para os Estados Unidos e um dos principais países é justamente a Guatemala. A Ilka agora tem uma coluna no nosso programa que se chama Crônicas de uma Inquilina onde ela apresenta os seus poemas a respeito principalmente da questão da imigração e dos povos latino-americanos. Vamos ouvir. Que tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado com Crônicas de uma Inquilina. O poema que les vou ler hoje se chama Juanito. Juanito representa a os niños que são explotados laboralmente. A os niños que têm sonhos, a os niños que anhelam comerse um dulce, uma galleta e eles é impossível. A os niños que querem ser que querem ser mas são adultos que eles que são roubados a infância. Os niños que usam sapatos que trabalham em os mercados, em as maquilas, em as fincas. Juanito representa a todos eles. Juanito não quer crescer, não quer respirar, é tanta adversidade, não resiste mais. Não quer ir ir ao surco, ele quer ir ir a jogar, ir à escola, ser niño como os outros, saltar sobre os charcos, ser amigo dos barrancos, está cansado de madrugar, agarrar a sua caixa e ir a lustrar. Os sapatos no parque, na rua, nos saúl, são as horas e sem comer. É de noite e sem dormir, as penas não o deixam, é adulto em sua niña. juanito, com sua canção a costas, recorre a basura por cinco len, carrega bultos em qualquer andém, exposto a que o insulten, a que o chamem inúndo e vagabundo, madruga hacia la maquila, deshila y vuelve a hilar, encaja se empaca, listas para exportar, catorce horas sin descansar, el sueldo no llega, se lo han de robar, jornal de pobreza, cruda realidad. El niño pica piedra, de sol a sol, cincuenta centavos, inmune explotación, de ser toro fino, se jacta al patrón, no quiere crecer, quiere dormir, quedarse ahí, sucumbir, no sentir, olvidar tanta desventura, el niño es una criatura, Juanito no es un hombre, así lo llaman por no dejar, es los niños olvidados por esta podrida sociedad. ¿cuántos Juanitos conocemos? ¿cuántos? Le saludó Ilka Oliva Corrado con Crónica de una inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¿cuántos? ¿cuántos? es un placer divulgar sus poemas que falan de América Latina, de los pobres de América Latina aquí para el Brasil. Vamos ahora con la coluna de nuestra otra compañera, Márcia Chueira Chueira Chueira, direto de Cuba. Ela fala a respeito do herói nacional de Cuba, José Martí, que influenciou muito a própria revolução cubana e os pensamentos dos líderes cubanos como o próprio Fidel Castro. Vamos ver. Olá, eu sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 2 de fevereiro de 2021. Esta semana foi aniversário de nascimento de um grande pensador e lutador latino-americano. Ele era latino-americano não só por ter nascido aqui, mas por pensar a América Latina como uma comunidade de povos com história e interesses comuns. No dia 28 de janeiro, fez 168 anos do nascimento de José Martí, que infelizmente é pouco conhecido no Brasil. Fidel Castro dizia que a revolução cubana tinha, desde o seu início, inspiração e princípios martianos, princípios éticos e também patrióticos e independentistas. Martí foi filósofo, jornalista, poeta, escritor e ensaísta. Apesar de morrer jovem, deixou uma obra numerosa para adultos e crianças. Mas ele foi principalmente um grande ideólogo e lutador pela independência da ilha, criador do Partido Revolucionário Cubano e organizador da Guerra de 1895, conhecida como Guerra Necessária. Por isso, é considerado o apóstolo de Cuba. Faleceu em combate com apenas 42 anos. Apesar da distância no tempo, as ideias de Martí sobre a América Latina e sua relação com os Estados Unidos são muito atuais e merecem ser estudadas e sobretudo praticadas. As advertências que ele faz sobre o apetite dos Estados Unidos pelas riquezas do continente servem para dissolver qualquer ilusão quanto à saída de Trump e o que virá de Biden. No ensaio Nossa América, publicado em 1891, já chamava atenção para a urgência de que os povos latino-americanos se conhecessem, enfrentassem juntos seus tiranos e tivessem um programa comum de luta contra o imperialismo e de desenvolvimento. E justo na semana do aniversário de Martí, o Lula fez um discurso, na minha opinião, muito lúcido na reunião do grupo de Puebla. Ele disse que, se depender dos Estados Unidos, a América Latina nunca terá um papel de protagonista internacional, que não podemos ficar sentados esperando que esse ou aquele governo estadunidense faça algo a nosso favor. Nem podemos ficar entre dois gigantes, a China e os Estados Unidos. A América Latina tem de exigir seu lugar com sua própria voz. E que já está provado que isso é possível com os governos de Chaves e Maduro na Venezuela, Evo na Bolívia e Rafael Correa no Equador. Alertou também para o acaparamento das vacinas contra a Covid-19 pelos países ricos, condenando os países pobres a esperar pelas sobras e chamou o grupo de Puebla a ser mais atuante politicamente, propondo também a inclusão de Cuba e Venezuela. Como eu disse antes, as questões levantadas por Martins no artigo Nossa América continuam muito atuais. Agora vou falar da Covid-19 em Cuba. Infelizmente, a terceira onda aqui continua crescendo. No sábado 30 de janeiro, pela primeira vez houve mais de mil casos positivos em um único dia. O número de falecidos, como é lógico, também subiu. Apesar disso, a letalidade da doença está bem mais baixa que no início, com uma taxa de 0,8. Apenas para comparar, a do mundo está em 2,1 e a da América em 2,3. Como as medidas já adotadas ainda não conseguiram baixar os números, o governo adotou novas regras para os viajantes e diminuiu ainda mais a quantidade de voos que estão entrando ao país. A partir do dia 6 de fevereiro, estrangeiros e cubanos não residentes aqui, que entrem ao país, ficarão em quarentena em instalações hoteleiras até sair o segundo PCR negativo e a hospedagem e o transporte serão cobrados. Os cubanos residentes aqui, que cheguem de outro país, ficarão em centros de isolamento, mas a hospedagem e o transporte não serão cobrados. Vamos ao resumo da situação das vacinas. Cuba tem quatro candidatos, Soberana 1 e 2 do Instituto Finlay e Mambisa e Abdala do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. A mais adiantada é a Soberana 2, que começou no dia 18 de janeiro a fase 2B de ensaios clínicos com 900 adultos entre 19 e 80 anos. Após esta fase, será feito um estudo de fase 3 com 150 mil pessoas vulneráveis residentes em áreas de alto risco. A Soberana 1 começou no dia 16 de janeiro um estudo com sua formulação mais simples e segura. Ela tem cinco formulações. Esse estudo é original em relação aos outros feitos no mundo, porque será com pessoas que já tiveram a doença, mas desenvolveram pouca imunidade. Essa escolha permite provar a vacina em pessoas que já se mostraram mais suscetíveis e ela vai funcionar como uma segunda dose. A vacina Abdala também já vai começar a segunda fase de ensaios clínicos com 800 voluntários entre 19 e 80 anos saudáveis ou com doenças controladas. O presidente do Instituto Finland deu uma entrevista em que disse que estão se preparando para produzir 100 milhões de doses de vacina, que serão suficientes para imunizar a população de Cuba e para fornecer a outros países. Além disso, turistas que visitem a ilha poderão ser vacinados se desejarem. E se quiser apoiar a candidatura das Brigadas Médicas Cubanas ao Prêmio Nobel da Paz, entre no site e deixe sua mensagem brigadasmedcuba.com Por hoje é isso, saudações socialistas. Valeu, querida Márcia Schueira e muito obrigado pela sua participação novamente, como sempre aqui no nosso programa Conexão América Latina. Deixa eu dar algumas notícias então a respeito do que acontece no nosso continente. Primeiro, ontem, segunda-feira, mais um ex-guerrilheiro das Farc foi assassinado na Colômbia. O nome dele é Brian Javier Secue. Ele foi morto na zona rural do município de Argélia, no departamento de Calca. Ele teria sido abordado por duas pessoas após se reunir com amigos enquanto estava voltando para casa e foi vítima de uma emboscada. Já são cinco assassinados cinco ex-militantes das Farc assassinados e um desaparecido somente em 2021. Isso daí entre os ex-militantes que assinaram o termo de compromisso, o acordo de paz com o governo da Colômbia. Deixa eu ver aqui, a câmera está meio... Aí. Isso daí em 2016, os acordos de paz em Havana. E no total são 224 ex-guerrilheiros das Farc que assinaram esse termo de compromisso com o governo colombiano que foram assassinados desde 2016. 224. Bom, no Peru, o ex-presidente Alberto Fujimori, que governou como ditador de 1990 até o ano 2000, ele vai ser julgado por esterilização forçada em massa de homens e mulheres, junto com três ex-ministros de saúde no próximo dia 1º de março. Durante o seu governo, o Alberto Fujimori esterilizou 350 mil mulheres e 25 mil homens camponeses e indígenas como parte do Programa Nacional de Planejamento Familiar. As mulheres, elas eram trancadas dentro de clínicas e eram amarradas e submetidas ao tratamento de maneira forçada, sem qualquer consentimento. O curioso disso, né, é que os Estados Unidos foram os principais financiadores desse programa com 180 milhões de dólares durante os governos do Bush Pai e depois do Bill Clinton. E até a própria ONU também apoiou esse programa do governo através do Fundo para a População que, ironicamente, visava combater a pobreza e a fome no Peru. A gente falou aqui, tem duas notícias a respeito da Venezuela também. Na semana passada, o governo da Alemanha retirou o reconhecimento que ele dava até então ao Juan Guaidó como presidente da Venezuela. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, o Christopher Burger, declarou que a postura de Berlim mudou em relação à Venezuela. Já antes da própria Alemanha, o Conselho de Estado da União Europeia tinha feito a mesma coisa, assim como a República Dominicana também. Então, o Guaidó, que agora perdeu o próprio domínio da Assembleia Nacional, que é dominada agora com 91% das cadeiras pelos chavistas, ele não pode ser considerado mais presidente da Venezuela, afinal de contas, ele sequer é presidente da Assembleia Nacional do país. Ainda a respeito da Venezuela, o país continua, logicamente, sendo vítima do assédio do imperialismo e dos seus fantoches. Dessa vez, foi o governo da Guiana, que faz fronteira com a Venezuela, que atacou o país caribenho de maneira diplomática. Porque o presidente da Guiana, o Ifraim Ali, ele acusou a Venezuela de supostamente ter apreendido de modo ilegal dois barcos pesqueiros da Guiana e disse que não vai restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela enquanto esses barcos não forem liberados. A Venezuela divulgou uma nota oficial falando que trata-se de uma manipulação dos fatos por parte do governo da Guiana e que essa apreensão dos navios ocorreu em águas juridicionais da Venezuela e que, com isso, a Guiana busca criar um conflito na região com a Venezuela. A gente tem que lembrar que a Venezuela e a Guiana têm também um conflito marítimo territorial a respeito da região do Ezequibo. Isso envolve tanto uma área de território peninsular como também com relação às águas daquela região. a Venezuela reivindica a região do Ezequibo para si. A Guiana também reivindica esse conflito está, inclusive, na ONU. Os Estados Unidos apoiam a Guiana em seu esforço de desestabilizar o governo do Nicolás Maduro na Venezuela e também a fim de que as petroleiras, principalmente a Shell, tenham acesso ao petróleo daquela região do Ezequibo que é rica em hidrocarbonetos. deixa eu agradecer ao pessoal aqui do nosso chat que está acompanhando o programa deixa eu ver quem é que está aqui Silvia Mirro obrigado aqui pelo seu comentário Silvia a Elisabeth Novi Arthur Freitas Adriano Teixeira Marco Cataldi também está aqui com a gente valeu todo mundo aí deixem seus comentários deixem a sua curtida também no nosso chat queria lembrar vocês todos que hoje tem mais uma aula a nona aula da Universidade Marxista do curso o que foi o estalinismo uma análise marxista apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta presidente nacional do partido da causa operária jornalista analista político professor tradutor escritor um dos mais destacados intelectuais marxistas da atualidade no Brasil e também no mundo a Universidade Marxista essa edição aqui que é coincide com a 47ª edição da Universidade de Férias do partido da causa operária ela é ministrada de forma virtual online são mais de mil inscritos que estão acompanhando o curso as aulas ocorrem todas as terças e quintas-feiras a partir das 7 da noite duram cerca de 3 horas cada aula podem ser acessadas no site da Universidade Marxista que é universidademarxista.pco.org.br lá vocês podem se inscrever no curso a inscrição para o curso é de apenas 100 reais sendo que são 16 aulas de 3 horas cada uma dessas aulas além de ter acesso às aulas seja ao vivo seja no acervo também você pode assistir quantas vezes quiser durante 6 meses você tem acesso também a enciclopédia Marxista onde vai encontrar centenas de verbetes a respeito de pessoas de lugares de acontecimentos que o Rui está falando ao longo do curso você vai ler esses verbetes lá na enciclopédia tem também a biblioteca socialista também com centenas de livros dos maiores escritores da história do marxismo dos militantes operários ao longo da história dos últimos dois séculos seja do Brasil seja da União Soviética da Alemanha da França da Itália etc dos Estados Unidos tem lá escritos deles livros inteiros textos na biblioteca socialista além disso você também pode participar dos grupos de discussão que são grupos de estudo sobre as aulas do nosso curso esses grupos ocorrem agora todo domingo então ocorreram no último domingo ocorrem também em alguns lugares no sábado porque os grupos eles são divididos em regiões geográficas do país então tem um grupo de São Paulo como tem muita gente de São Paulo tem um grupo só para São Paulo tem um grupo do Sudeste o grupo do Nordeste o grupo do Sul tem um grupo também internacional porque pessoas de 17 países estão assistindo o curso e participam desses debates né então todo final de semana vai ocorrer esses grupos de discussão ao longo do curso passam-se duas aulas e aí vem o grupo de discussão você pode acessar também esses grupos aí no site da Universidade Marxista vamos ver o vídeo promocional da Universidade Marxista para você ficar com um gostinho sobre como que é o nosso curso que é o nosso curso e aí Amém. 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 Bom, uma última notícia a respeito também do cenário latino-americano, né, antes de a gente entrar no nosso princípio, que são as eleições no Equador. A gente, os sindicatos estão colocando uma greve geral pela derrubada do presidente Juventus Moisés. Os sindicatos, na última quinta-feira, eles se reuniram e decidiram convocar essa greve geral no país, né, que está sofrendo, além do Haiti sofrer historicamente, né, com a questão da pobreza, com desastres naturais, né, com a espolhação capitalista. A pandemia do coronavírus também está atingindo em cheio o povo haitiano. E assim, a Central Nacional dos Trabalhadores do Haiti, assim como sindicatos de mototaxistas, professores, e os movimentos sociais, convocaram aí a essa mobilização nacional que vai se dar no país, e eles dão um ultimato para a saída do presidente Juvenal Moisés até o dia 7 de fevereiro, quando vai se iniciar aí os últimos 365 dias de mandato do presidente, que é apoiado pela OEA e, logicamente, pelos Estados Unidos. Bom, vamos falar do Equador, porque no Equador vai ter eleições justamente nesse dia 7 de fevereiro, né. O principal candidato, né, o candidato favorito, segundo as pesquisas, é o Andrés Arauz, que é apoiado pelo Rafael Correia. Ele tem 37% de intenções de voto. O segundo colocado é o Guilherme Lassos, candidato da direita tradicional, neoliberal, é uma espécie de João Dória, né, ele tem 30% das intenções de voto. O Guilherme Lassos, ele concorreu nas últimas eleições contra o Lenin Moreno, né, que é o atual presidente do Equador. O Lenin Moreno foi ali apresentado, né, como um candidato progressista, de esquerda, já era apoiado pelo Rafael Correia, que não poderia se candidatar, era o presidente na época, não poderia ter uma reeleição. Então, ele apoiou o Lenin Moreno, que venceu o Guilherme Lassos naquela campanha, que foi considerada uma campanha polarizada contra o candidato da direita, Guilherme Lassos, apoiado pelos bancos equatorianos que são controlados pelo imperialismo, apoiado pelo setor financeiro de Guayaquil, e o Lenin Moreno, apoiado pelo Rafael Correia e por toda a base correísta, né. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o Lenin Moreno venceu o laço, ou seja, a esquerda teria vencido a direita nas eleições, mas o que aconteceu foi um completo estelionato eleitoral, um verdadeiro golpe por dentro do regime, porque o Lenin Moreno entrou no governo e foi só colocar a pata dele suja de sangue ali no Palácio do Governo do Equador, que ele começou a modificar totalmente a política equatoriana. Ele impôs um governo neoliberal, um governo com uma repressão tremenda contra os movimentos sociais, a gente viu aqui em 2019, né, uma insurreção grande no Equador contra o Lenin Moreno, por causa das privatizações, do afrouxamento das regulações para a entrada do capital financeiro, para a entrada do capital internacional na economia do país, entregando os hidrocarbonetos, o petróleo, as multinacionais estrangeiras, né, e ali, quando o povo se rebelou, ele reprimiu como se fosse um fascista mesmo, ele teve que fugir de Quito e ir para Guayaquil, onde era protegido pelos políticos burgueses de direita, né, de Guayaquil, principal região financeira do país, e ele já tinha feito isso desde o início do mandato dele, quando ele iniciou um processo de perseguição política contra o próprio Rafael Corrêa, padrinho político dele, que teve de ser exilar na Bélgica, quando ele prendeu o Jorge Glass, que havia sido vice-presidente da República durante o governo do Rafael Corrêa, o Jorge Glass, que esteve preso sob condições desumanas, fez greve de fome para que ele saísse da prisão, porque era uma prisão totalmente desumana, realmente, onde ele estava, o tratamento que estava sendo dado a ele era um tratamento desumano, e o Lenin Moreno praticamente desmontou toda a estrutura que era conhecida, o processo de reformas do governo ecuatoriano com o Rafael Corrêa, de revolução cidadã, o Lenin Moreno destruiu tudo isso, e continuando com a perseguição política ao Rafael Corrêa, impediu o Rafael Corrêa de voltar ao Equador, se ele voltar ao Equador ele vai ser preso, uma coisa parecida com o que aconteceu com a Bolívia, com o Evo Morales, se o Evo Morales voltasse do exílio seria preso, o que fez com que o Rafael Corrêa não pudesse concorrer às eleições agora, uma série de arbitrariedades contra o Rafael Corrêa, ele então teve que lançar mão aí de um candidato dele, uma espécie de Fernando Haddad do Lula em 2018, ou uma espécie de Luiz Arce do próprio Evo Morales no ano passado na Bolívia, esse daí é o Andrés Arauz, que no entanto tem características muito distintas do Rafael Corrêa, tudo bem, o Rafael Corrêa não é igual o Lula e não é igual o Evo Morales no sentido da origem social dele, o Rafael Corrêa é um professor de economia, ele é um intelectual, um burocrata, no entanto ele durante seu governo teve uma aproximação muito grande com o povo e com os movimentos populares, o que fez com que ele levasse a cabo políticas de reformas sociais, políticas progressistas no Equador, no entanto o Andrés Arauz não tem esse perfil, o Andrés Arauz tem um perfil mais parecido com o do Fernando Haddad e com o do Luiz Arce na Bolívia, ele é um homem mais mesmo de gabinete, burocrata, sem laços com os movimentos sociais, esse daí é o Andrés Arauz, mesmo assim o Andrés Arauz está na frente segundo as pesquisas de intenção de voto no Equador justamente pelo apoio que ele tem do Rafael Corrêa e pelo repúdio que o povo equatoriano tem da direita, do Lenin Moreno, do Guilherme Olaço, que é o candidato opositor do Andrés Arauz no Equador. E diante disso daí, vários analistas já indicam que a direita equatoriana está preparando fraude nessas eleições, principalmente acusando o Conselho Nacional Eleitoral com a possibilidade de desabilitar a própria candidatura do Andrés Arauz faltando aqui cinco dias para que sejam realizadas as eleições presidenciais no Equador. Um analista político equatoriano, Mauro Andino, ele disse até a LESUR o seguinte, estamos assistindo um processo eleitoral com profundas irregularidades, estamos vendo tentativas de eliminação de organizações políticas, mudança de data e horário das eleições presidenciais. Ele falou a respeito de uma denúncia apresentada por um conselheiro do CNE equatoriano contra o candidato pela unidade pela esperança que é o Andrés Arauz, tentando impedir a candidatura do Arauz por motivos meramente técnicos e burocráticos que na verdade são apenas desculpas para tentar impedir a candidatura dele, para tentar impedir que a esquerda chegue ao governo e deixar o governo nas mãos da direita no caso do Guilherme Bulaço. Uma coisa interessante aqui é que o Lenin Moreno foi o sucessor do Correia, sendo apoiado pelo Correia, traiu o Rafael Correia, já não tem mais nenhuma ligação com o correísmo e o candidato que tem a política do Lenin Moreno não é o candidato do Rafael Correia que é o Arauz, mas sim o Guilherme Bulaço que foi o candidato que perdeu para o Lenin Moreno nas eleições passadas. Naquela época o Guilherme Bulaço era opositor do Lenin Moreno, mas hoje na verdade ele seria sendo eleito a continuidade do governo neoliberal e repressivo do Lenin Moreno. A gente tem que entender que no Equador pode haver essa fraude para impedir a vitória do Andrés Arauz. Se a burguesia e o imperialismo entenderem que não tem condições de fazer isso porque o movimento popular pode se sublevar novamente a fraude vai ser muito escancarada eles também já preparam um governo do Andrés Arauz que seja um governo bem frouxo bem domesticado e de colaboração de classes com a burguesia e com o imperialismo por isso mesmo que eles impediram o Rafael Corrêa de se candidatar e forçam com que o Rafael Corrêa escolhesse um candidato que seja muito mais palatável para a burguesia um candidato burocrata sem laços com o movimento popular como é o caso do Arauz para que se ele se a burguesia entender que o Arauz é a única escolha para chegar ao governo que seja um governo de intensa colaboração com a burguesia que não mexa nas estruturas do regime que não modifique o que foi feito pelo Lênin Moreno nesses últimos anos de governo neoliberal e repressivo no Equador a semelhança do que vem ocorrendo na Bolívia com o Luiz Arce que fica claro hoje que fez um acordão com a burguesia e com o imperialismo esse acordão foi inclusive avalizado pelo Evo Morales para que a situação se estabilizasse minimamente na Bolívia com a esquerda chegando ao poder para dar umas migalhas ao povo mas não modificar em nada o que realmente foi feito desde o golpe de estado na Bolívia e no Equador a situação parece não parece ser muito diferente né valeu valeu aqui a Maria Aquino pela pelo comentário também e o Adriano Teixeira fala que o Andrés Aral tem 39% das intenções de voto eu tinha visto uma uma pesquisa que era 37% valeu pela informação aqui Adriano que lembra que o Aral tendo 39% de intenções de voto né venceria no primeiro turno né uma coisa que aconteceu justamente com o próprio Luiz Arce né ele também acabou vencendo no turno bom a gente vai ficando por aqui com o Conexão América Latina queria agradecer aí a todos que acompanhou o nosso programa todo mundo que está assistindo a programação ao vivo lembra vocês de vocês continuarem assistindo agora a nossa programação porque às 3 da tarde vem aí o quarto caderno podcast cultural apresentado pelo Henrique Arias e logo em seguida às 4 da tarde tem ao vivo com transmissão simultânea na Casa Operária TV a análise política na TV 247 do Rui Costa Pimenta analisando aí principalmente a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal onde os candidatos apoiados pelo Bolsonaro ganharam aí o Congresso Nacional a gente volta na próxima terça-feira às 2 da tarde com mais um Conexão América Latina tchau e aí Obrigado.